O que é que temos nesta semana? Temos um Sporting que vai à casa do Moreirense, só na segunda-feira, não é? Pois um Tondela que vai à casa do Porto. O Benfica recebe o Viseu e, neste momento, vocês já saberão o resultado que aconteceu. Portanto, vamos lá ver, então, como é que corre. Não temos, assim, uma jornada com jogos aparentemente muito importantes para a decisão do título, mas nunca se sabe, claro, todos os pontos contam. Vamos lá, então, começar. Já sabem, aqui, usar o sorteio. Aqui a aplicação para fazer os 30 sorteios. Vamos lá ver, então, como é que corre. Primeiro sorteio vai ser para o 90, exatamente o último número. E começa muito bem o Sporting. Vai marcar aqui pelo capitão Sebastián Coates. Portanto, o Sporting começa bem. 1 a 0. Vamos lá, então, ao segundo sorteio. 55. Vai ser este jogo aqui, Marítimo-Vitória. E este está ali a meia. Portanto, vamos lá ver. 1, 2, 3, 4. É mesmo Marítimo-Henrique. Vai marcar 1 a 0 frente ao Vitória. Vamos lá, então, a mais um. 113. Primeiro não-golo de hoje. 60. Vai ser golo do Vitória. Exatamente, também, o último cromo, tal como ali no Sporting. Portanto, vai ser aqui o Tiago Silva. A marcar 1 igual. Vamos lá, então, continuar. 81. Portanto, o Moreirense vai empatar. Portanto, o Sporting, a vantagem que começou logo no início, já perdeu. Rafael Martins. E vai ser golo, então, Moreirense empatar 1 igual. Vamos lá. 22. Portanto, vai ser golo do Famalicão. Portanto, vai ser aqui o Riccieli a marcar. Vamos lá, continuar. 55. E vai ser novo golo do Marítimo. Eu penso que é o mesmo jogador. Vamos lá ver. Exato, é o Henrique. Portanto, vai bizarro na partida. 2 a 1. Marítimo, novamente, na frente. 68. Vai ser... Ui! Porto de Tondela. Mas parece-me que vai ser Porto, porque o Porto tem muitos cromos. Vamos lá ver. 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cá está, é o último. Uribe a marcar. 1 a 0 para o Porto, frente ao Tondela. Vamos a mais um. 88. Sporting coloca-se novamente na frente. Portanto, 90, 89, 88. João Palhinha a marcar. Vamos lá. 95. 95 é não golo, claro. Portanto, tudo que é acima de 90 conta com não golo. Vamos lá continuar. 47 vai ser aqui do jogo, aqui no centro. Portanto, Bessado, Boa Vista. Eu penso que vai ser Boa Vista. 50, 49, 48, 47. Cá está Yusufa a marcar. 1 a 0 em casa da Bessada. 24. Portanto, Famalicão volta a marcar. Vai fazer o 2 a 0. E vai ser o Simão Banza. Podem ver, Simão Banza tem direito a mais que um cromo, por marcar muitos golos. Vamos lá. 50 vai ser o último. Portanto, Boa Vista aumenta a vantagem agora pelo Javi Garcia. Muito bem. Vamos lá. 98. Não golo. 68. Porto novamente a marcar. E novamente aquele último cromo. Portanto, até vamos começar no final. 70, 69. Cá está Uribe. 68. Porto, obviamente, com muitos cromos em relação aqui ao Tondel. É visto que, obviamente, tem muito mais probabilidade de ganhar. Portanto, Uribe a Bessar aqui também. 22. E acho que vai outro jogador a Bessar. Bem, hoje já estamos com 3 jogadores, não me engano, a Bessar. Richelli. Famalicão aumenta a vantagem. 3 a 0. Vamos lá. 35. Portanto, Aruca passos de Ferreira. E penso que vai ser golo do Aruca. Portanto, 2, 3, 4. Cá está Pité a marcar. Aruca na frente. 1 a 0. Pronto. 101. Mais um. Não golo. Vamos lá. 20. Vai ser, então, aqui, Estoril Portimonense. Claramente, o último cromo deste jogo vai ser para o Portimonense. Nakajima a marcar. 1 a 0. Portimonense a ganhar em casa do Estoril. 90. E, novamente, é o que eu digo. Hoje está a acontecer aqui. Muitos jogadores avisarem, novamente, Coates a marcar. Não é que seja possível. Claro. Coates ainda por cima. Se forem golos de bola parada, isso, obviamente, Coates está lá metido. Mas, mesmo assim, já vamos, com 4 jogadores, avisar aqui nesta simulação. Portanto, 3 a 1 para o Sporting. Mais um sorteio. O que é que se passa aqui? Isto é, sim, a aplicação. Eu não mexo na aplicação. Eu só carrego. Poupa, poupa, está feito. Portanto, vai ser um head-trick do Coates. Algo que será altamente inédito, se algum dia acontecer. Não sei. Acho que nunca aconteceu. Não sei. Podem até deixar aí nos comentários. Talvez, alguma vez, aconteceu. Mas, 3 golos do Coates, seria muito interessante de ver. Portanto, 4 a 1 para o Sporting. Vamos lá, então, mais um sorteio. 103. Mais um não-golo. Vamos lá. 3. Portanto, o gol do Benfica. O Benfica ainda estava a 0. Portanto, vai marcar o Darwin, claro. Este também. Obviamente, aqui, digo eu, praticamente está dos golos. Se não, a maioria até dos golos agora tem sido mais do Darwin. Vamos lá, então, a mais um sorteio. 89. Portanto, o Sporting, depois daquele início que começou bem e depois deixou-se empatar, mas agora está a correr muito bem. Só com nomes do final. Mateus Nunes, agora. Já não foi com o Atas, mas foi ali ao lado. Portanto, o Sporting aqui, por agora, a dar a goleada da jornada. 5 a 1. Vamos lá. 106. Mais um não-golo. Vamos começar a colocar aqui para baixo. 37. Eu penso que desta vez vai ser Passos. Vamos lá confirmar. 40, 39, 38, 37. Cá está Nuno Santos. Não é o do Sporting, é o do Passos. Portanto, um igual. E deixe-me lá ver quantos é que faltam. Quase sorteios, malta. Faltam quase sorteios. Portanto, ainda pode decidir muita coisa. 49. Boa Vista novamente a marcar. Também está a correr muito bem ao Boa Vista em casa da Bessado. Desta vez vai ser o Tiago Ibori. Muito bem. Estão a colocar aqui. E vamos, então, mais um. 1. Portanto, novamente, ainda por cima, é novamente. Não é o mesmo Chrome. Há bocado, sim, o 3. Vocês até podem ver. Este é o 3. Este é o 1. Mas o Darwin lá está. Tem direito, se não me engano, a 3 Chromes aqui. Porque, volto a dizer, marca bastante pelo Benfica. Portanto, 2 a 0. Um Bistamã do Darwin. E vamos lá, então, ao penúltimo, se não me engano. 33. O Aroca passa novamente para a frente. Vai marcar, desta vez, o Arsenio. Muito bem. Portanto, pode ter dado mesmo a vitória. Porque agora vamos para o último sorteio. Que vai ser o 4. Portanto, o Benfica a marcar novamente. E vai fazer... Agora é o Grimaldo. Portanto, já não foi o Darwin. Foi o Grimaldo. Portanto, o Grimaldo que até marcou na última jornada, se não me engano. Mas, pronto, Malta. Portanto, foram assim, então, os resultados de hoje. Portanto, nenhuma surpresa. Pelo menos para os grandes, não é? O Benfica ganhou. O Porto ganhou. Sporting ganhou. Como sabem, a surpresa até aconteceu na realidade. E que o Benfica empatou. Mas, pronto, aqui na simulação foi o normal. Porque era o mais provável a acontecer. O que aconteceu na realidade é que não era tão provável. Que era um empate. Mas, pronto, resultados finais. 3 a 0, Benfica ao Vizela. Portanto, o Porto Menense a ganhar um a 0 ao Estoril. Aqui um 3 a 0 do Famalicão ao Santa Clara. 2 a 1 do Aroca ao Passos. A Bessada a empatar com... A empatar, não. A perder 3 a 0 com o Boa Vista. 2 a 1 do Marítimo ao Vitória. 2 a 0 do Porto ao Tondela. Afinal, temos aqui uma pequena surpresa, não é? Se bem que, como sabem, Gil Vicente está a fazer um excelente campeonato. Portanto, não me admira nada que consiga até tirar pontos aqui ao Sporting Braga. Aqui terminou a 0. E, por fim, a tal goleada da jornada aqui. O 5 a 1 do Sporting ao Moreirense. Terminada a simulação, peço que deixem o gosto essencial para continuar a motivar a mostrar mais aqui no canal. E, se forem novos aqui no canal, subscrevam-me para assistir logo que saiam novos vídeos. Agora estou a ver os resultados da jornada de hoje e a classificação já refletindo estes resultados. Qualquer erro que encontre aqui ou durante o vídeo, agradeço que me informem para que a tabela classificativa seja retificada no próximo vídeo. Por hoje ficamos por aqui, mas conto convosco para a próxima jornada. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.